E eu e o Jean aqui no... Fala, Gol Lounge? Show de bola, no cafezinho. Ó Jean, vamos brindar aí. O casamento do Jean vai... Hoje Jean, lá em Gramado? Rapaz, vai, viu? Maravilha, né? Com certeza. Depois Porto Alegre, Gramado, Brasília e João Pessoa. Bem, gente, pra quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o Grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no Grupo Iniciante, Pleno, você tem no Grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o Clube Ama Alta Renda. Já o Grupo Black Card Luxo participa do Grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Oi, gente. Tô aqui com... Sabe quem? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E aí, pessoal. Quem que é? Tudo bom? Jean Carlos. Jean Carlos Carneiro. A esposa Jana. Tudo bom? Tudo bom? Ó o meu cafezinho da manhã. Ó. Omeletinho, ó. Ovinho. Eu não vou comer bacon, não, tá? Mas o omeletinho. E eu falo pra vocês. Sabe que sala que é? Essa é a sala Plaza Premium Lounge, ó. E eu achei super legal. Ela tá bem cheia o cardápio, ó. E a sala tá bem legal também, tá? Depois vou mostrar pra vocês a sala que faz tempo que eu citei da sala. Tá uma sala que tá... Show que você achou, Jean? Boa. Muito boa. Legal. Muito boa. A de João Pessoa é muito pequenininha. Pequena? Mas aqui é muito grande. Olha lá, ó. O Jean, ele veio de João Pessoa pra cá e tá indo pra Porto Alegre. Porto Alegre ele vai pra Gramado, né? Fazer a lua de mel lá em Gramado. Olha que chique. Graças ao Leandro. Graças ao Leandro, viu? Olha a camisa dele lá, ó. Olha aqui. Amo alta renda lá, ó. Chique. Tá vendo aí, ó. Hoje é dia 9 de abril, né? O avião do Jean foi cancelado, alterou. E aí ele mandou mensagem, ó. Mudou meu voo pra terça-feira, né? Hoje é terça, né? Terça-feira. Eu falei, então vem que eu tô chegando aí. Aí eu saí correndo lá de casa e vim pra cá. Que tava marcado entre hoje e amanhã, né? E aí a lata tava cancelando o voo, cancelando o voo, cancelando o voo. Que acabou dando certo, né? Mas show. Estamos lá pra vocês na sala. O pessoal tudo tirando foto, filmando. Mas bem interessante. Eu achei legal. Fazia tempo que eu não vim aqui. Porque eu vou sempre... E hoje nós estamos aqui no Plaza Premium. Mas eu vou levar eles no Bulleri hoje pra conhecer. Mas... Eu gostei da sala, viu? Eu achei que a sala tá muito bonita. E fazia tempo que eu não entrava aqui. Eu gostei bastante, viu? E eu e o Jean aqui no... Fala, go lounge. Show de bola no cafezinho. Ó, Jean. Vamos brindar aí. Aí, ó. Casamento do Jean. Vai renovar esse... Hoje, Jean? Lá em Gramado? Rapaz, vai, viu? Maravilha, né? Com certeza. Depois, Porto Alegre, Gramado. Brasília. João Pessoa. Maravilha, gente. Da Gol. Lounge, ó. Olha que maravilha. Já já a sala tá semi esvaziada. É... O Jean tomando um cafezinho. Eu também, ó. Aqui na sala da Gol, você pode entrar com os cartões Dragon Pass. Ou voando com a Gol. É Prime Economy. Cartões da Gol Infinity. Platinum. Cartões da Localiza. Platinum. Tá? Clientes categoria Diamante. Também tem direito de entrar de graça aqui. Então, KLM. Voando com Air Friends. Também tem os benefícios do cartão, tá? Ó, o Jean adoçando um cafezinho dele. Também deve estar cor doce. Seduze pouco da manhã, né? E... Pra tá aqui, né, Jean? Cor doce bem cedo também, né? E a esposa do Jean tá lá, né? No avião. No avião, David? Eu não consegui, não. Não? É o primeiro. Primeira vez de avião. Primeira vez. Ó, essa banheirinha. Clientes que tão voando com a Car Friends, KLM. Ó, galera. Café da manhã. Ó que delícia. Eu tô surpreso em que a Gol tem bastante coisa diferente pra comer, ó. Não tá ruim não, ó. Tá boa. Tchau. 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 o pessoal agora a gente vai para as salas ricos então na plaza primo vou levar o Jean nessas salas aqui ó tá então aqui é o bar living que tem lá em Campinas ó Heineken beleza vamos lá então pelo porto e aqui é o visa fastpass que é onde eu passei para estar aqui agora tá vazio enquanto ele tá vazio os demais estão botados do Gut Free vai ter as salas vips pra quem não conhece olha que bonito tá só para vocês ficarem cientes aqui e a gente vai entrar em todas as salas vips só para você saber subindo aqui nós vamos ver todas as salas vips né só que a única sala vip que tá do lado de fora é a W lounge aqui ó que aí eu vou mostrar para o Jean ali a salinha mas a gente vai primeiro dentro daqui ó essas salas as melhores ali a pequenininha é a W lounge vamos lá vamos lá já conhecer tá sala vips então todas as salas elas estão aqui tá pessoal ó pessoal aqui é a parte que você vê a sala vip né ó da plaza premium e aqui essa visão que você tem né sentado aqui ó ó que legal né ó aqui ó ó que bonita a sala Jean a esposa dele a Jana ó olha que beleza a gente vai agora é na sala vips e aqui é o free shopping ó tá vendo pessoal é tem acesso ó ó tá vendo maravilha e também para sala vip né só para vocês terem noção que é o o o don't free né saída ó bem simplesinho e se eu quisesse lá no General Prime eu poderia ir mas eu não vou não vou embora eu vou para casa te chega de de andar aqui no terminal 2 desse shopping maravilhoso olha saída bem bem gente então eu vim aqui tomar um cafezinho na sala da Gol antes eu ir embora aqui em terminal 2 agora eu vou embora né o Jean tá lá bem servido lá no Leriot com a esposa dele e faltou eu ir na sala da W lounge mas eu não vou não que a sala W essa sala aqui ó a W lounge tá agora eu vou embora vou fazer a desconexão aqui ó e vou para casa beleza vou fazer agora a saída e vou embora beleza espero até o próximo vídeo vídeo aqui Leandro Vieira nas ruas fui